Para você que tem uma bicicleta com componentes em carbono, ou até mesmo para você que tem interesse em comprar uma bicicleta de carbono, nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 cuidados que você deve ter justamente com esses componentes. Isso porque apesar das bicicletas em carbono oferecerem uma série de vantagens, elas também necessitam de alguns cuidados até digamos detalhistas, especiais. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Se você chegou agora no canal, fico sabendo que esse aqui é o canal que entrega as melhores dicas para quem está começando a pedalar, e também para quem já pedala e quer melhorar de performance. Se você é um apaixonado por bike, já aproveita para se inscrever porque o seu lugar é aqui. Primeira dica, cuidado ao limpar os componentes. Os componentes em carbono, de uma certa forma, eles têm uma certa sensibilidade a certos produtos, principalmente produtos químicos. Utilize produtos específicos para lavagem de bicicleta, ou se você não tiver esses produtos específicos na sua casa, vai usar os produtos talvez do seu dia a dia, também dá para usar, mas dê preferência por produtos neutros, como por exemplo, ah, vou usar um detergente, detergente neutro. Vou usar um sabão, sabão neutro. Por isso, esteja sempre muito atento aos produtos que você vai aplicar na sua bicicleta. Outro detalhe importante, principalmente na hora da limpeza da bike, na hora da lavação, evite jatos muito fortes. Na verdade, essa é uma dica que eu falo para qualquer tipo de bicicleta. Não importa, a gente sempre fala que jato forte direto na bicicleta pode danificar rolamento, pode fazer a água entrar em lugares que você acha que não entra, mas ela acaba entrando, porque a água, com um pouquinho mais de pressão, ela entra em qualquer lugar, e ela leva todo tipo de sujeira que tiver por ali, então se tem poeiras, tem tudo isso, ela entra e com o tempo vai danificando os componentes da sua bicicleta. E esses cuidados devem ser potencializados quando você tem uma bicicleta em carbono. Segunda dica, proteção contra raios solares. Essa é uma dica que pode gerar até um pouco de controvérsia. Talvez você até pensou nesse momento, mas como vai pedir para eu proteger do sol se na grande maioria das vezes a gente pedala boa parte do pedal, inclusive embaixo do sol forte muitas vezes. Acontece que existe uma grande diferença entre você estar em movimento, em um trecho grande com o sol, e a bike parada no sol. É muito diferente. A dica aqui é para você evitar, por exemplo, aquelas paradas, ah, você vai parar a bike, não deixa ela lá parada no sol. Qualquer bicicleta pode acabar danificando, mas as bicicletas em componentes de carbono é preferível que você faça isso. Se você quer cuidar da sua bicicleta nos mínimos detalhes, fazer isso não te custa nada. Te custa fazer alguma coisa? Não vai te custar. Então evita isso. É claro que esporadicamente, em momentos que você esqueceu ou que você não teve escolha, não se preocupa também. Mas sempre que você pode, evita certas coisas que mal não vai te fazer. Terceira dica, cuidado com as quedas. Você já ouviu falar que algumas pessoas falam, ah, mas o carbono ele é forte, mas ao mesmo tempo ele é frágil, porque ele quebra fácil. Não é bem assim. Mas ao mesmo tempo é assim. Por quê? Isso acontece porque as chances de um quadro, por exemplo, ou um componente em carbono em uma bicicleta ser danificado, por exemplo, em um salto muito grande, e você saltar com a sua bicicleta mesmo, saltou lá no meio da trilha, 2, 3, 4 metros, às vezes muito mais alto, passando por rock guards, buracos, bateceira muito forte mesmo naqueles lugares onde a bicicleta está passando, as chances de danificar algum componente ali, muitas vezes são menores do que às vezes a bicicleta cair parada. Encostou na parede e de repente não percebeu e ela caiu, e muitas vezes pode vir até quebrar o componente. Por que isso acontece? O quadro é fraco? É estranho, porque lá no meio da trilha, bikes de downhill, muitas vezes que são em carbono, suportam muita pancadaria e às vezes numa simples queda quebrou. isso porque dependendo da maneira que bate, não é a força, é o local onde bate o carbono, ele não é igual alumínio, ele vai apresentando fissuras, não, o carbono ele quebra, então a fibra de carbono ela simplesmente se rompe de uma hora para outra, e isso pode acontecer dependendo da forma. Mas é isso, então como que a minha bicicleta deve cair? Sinceramente, evita. O que acontece é que a bicicleta ela foi sim projetada para receber aquele monte de pancada, digamos assim, não que você tenha que andar aí batendo em tudo, não é isso que eu estou dizendo, mas ela já foi pensada nisso, ela já foi projetada para isso, um quadro de carbono que normalmente é colocado em bicicletas até, que onde você procura já um pouco mais de performance, ele já foi pensado nisso. Obviamente que nós estamos falando aqui de componentes de qualidade, existem muitos componentes falsificados por aí, componentes de baixa qualidade, ou seja, dependendo da forma que ela cair, às vezes até de forma boba, pode danificar. E já no meio do pedal, principalmente até em pedais mais intensos, ela foi projetada para que ela suportasse toda aquela intensidade daquele pedal. Quarta dica, cuidado ao apertar os parafusos. Se você pretende fazer certos ajustes na sua bicicleta, principalmente no que diz respeito a fazer aperto de parafuso, é indispensável que você tenha um torquímetro em casa, se você tem uma bike de carbono. Muita gente erra nisso. Tem gente que acha que apertar um parafuso é apertar até a hora que não conseguir apertar mais. Não é, principalmente em componentes de carbono. Você pode quebrar a peça literalmente, você pode danificar a peça literalmente. Às vezes você aperta, opa, tudo certo. Você vai pedalar e você está pressionando demais a peça, isso acontece muito ali na mesa, principalmente, onde você aperta em cima o parafuso que prende a espiga na mesa. Muitas vezes isso acontece bastante. A pessoa aperta tanto aquilo ali que mais para frente acaba estourando, acaba arrebentando. Por quê? Sabe aquelas quedas? Talvez você já tenha acontecido com você, comigo, já aconteceu. Às vezes você cai, infelizmente. E você olha para a bicicleta, o guidão chega a torcer. E aí você tem que ir lá e distorcer novamente. Mas muita gente vai fazer o quê? Vai tentar distorcer sem mexer no parafuso, numa bicicleta de carbono e, pô, quebrou. Isso se já não quebrar na queda, porque está tão apertado que ele não tem como trabalhar em uma possível queda. É onde muita gente erra. Mas tem várias partes da bicicleta que têm que serem apertadas com torquímio. Ah, a bicicleta de alumínio não precisa? Precisa também, obviamente, se você puder apertar com torquímio, melhor. Só que numa bicicleta de alumínio, por exemplo, a chance disso acontecer porque você apertou demais o parafuso é bem menor do que a de carbono. Você vai quebrar sim, vai acabar danificando uma peça da sua bicicleta de carbono, que é muito cara, você pagou caro, tenho certeza, a bicicleta de carbono custa mais caro. E aí, por uma bobeira, uma bobagem, você acaba danificando a peça, tá? Então, compra um torquímio. O torquímio não é caro, o torquímio é bem acessível. Eu deixei para vocês aqui na descrição do vídeo o link do torquímio que eu uso aqui na minha casa. Eu paguei, acho que na faixa de 100, 120 reais. É um investimento que vale a pena você ter em casa. A menos que, como eu disse, você não faça esse tipo de serviço na sua casa. Mas, eventualmente, em algum momento, você pode precisar, principalmente para quando você vai ajustar a canote de selim, que é uma coisa comum de se fazer. Aliás, já aproveito aqui para arredondar aqui essa dica, para finalizar essa quarta dica, como um bônus dessa dica, usa pasta de carbono para colocar também ali no canote de selim. Você vai evitar um sério problema. Eu já vi, não foi nenhum nem dois, amigos meus, que tiveram problemas e tiveram que simplesmente cerrar o canote. E aí, mandar para alguém especializado em quadros, para tentar descolar o canote de dentro do seu quadro de carbono. Porque, depois de um tempo sem mexer naquilo ali, o próprio calor e tudo mais, ele funde o troço ali dentro, que não sai mais. Não tem jeito. E isso pode ser facilmente evitado, se você utilizar uma pasta de carbono. E, por fim, a quinta e última dica, ela é simples, rápida e fácil, mas, não menos importante. Mantenha a manutenção da sua bicicleta em dia. Aliás, essa dica é clichê para qualquer tipo de bicicleta. Mas, obviamente, que nesse vídeo, eu vou insistir ainda mais, por se tratar de uma bike de carbono. Então, mantenha a manutenção da sua bicicleta em dia. Aquilo que você sabe fazer na sua casa, que compete a você, ajustes básicos, ajustes simples, você precisa fazer por obrigação. Faça com regularidade. E, depois de tempos sem tempos, leve sempre a um mecânico da sua confiança para fazer uma revisão preventiva. E, se precisar, já faça até uma revisão geral também, quando for necessário. O mais importante é você estar sempre interessado em como está a manutenção da sua bicicleta. Desgaste de componente. Então, cuida de tudo isso. E, eu tenho certeza que você vai ter bicicleta por muito tempo. Vocês viram que as dicas que eu falei aqui parecem até, de certa forma, simples, bobas. Se você elencar uma por uma, cuidar, fazer tudo certinho, vai ter bicicleta aí para sempre. Só vai se desfazer dela se você quiser trocar de bike ou vier a ter um problema aí por defeito, enfim. Agora, eu não fiz esse vídeo aqui também para dizer que uma bicicleta de carbono, ela é mais fraca. E nem para dizer que ela é mais forte. Simplesmente para trazer alguns certos cuidados. Me pediram justamente isso, tá? Eu também tinha certos receios quando eu comprei a minha primeira bicicleta de carbono. Eu fiquei bem receoso no início. Ah, agora? Qual produto utilizar? Será que eu posso fazer isso? E se eu deixar ela guardada aqui? E se eu bater com ela aqui? Tudo isso, eu pensei nisso tudo. Por isso, hoje eu reuni essas dicas para trazer aqui para vocês para que vocês também fiquem mais aliviados e tranquilos. E eu espero que esse vídeo tenha realmente te ajudado. mas obviamente que agora eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários ou a sua dúvida, claro, né? Se ficou alguma dúvida ainda se tem alguma coisa que não ficou muito bem explicado vem aqui embaixo nos comentários que esse espaço é para você. E se esse vídeo te ajudou se você gostou agora me ajuda deixando o quê? O seu like. E para você não custa nada mas aqui para o canal representa muita coisa, certo? Bom, e antes de sair do canal aproveita para conferir a sua inscrição. Se não for inscrito, inscreva-se. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.